OU, UU, 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 UU. Tem que ter uma parada que controla o rimo, mas eu sou futeu pavio, hoje eu vim, pra assassinar, matar o santo munil. São três voltas, eu não sei, só sei que você é cuzão, é três voltas o suficiente pra te deixar no chão. Você não é puto, pavio, é uma puta que pariu Esse é o jogo, já que você é puto, pavio Vão bater, vamos explodir antes de pegar fogo E não é o nome, você pode falar Mais do que pode imaginar Você tá aqui, não é questão de jogar Antes de pegar fogo, você tá ligado E que você tá sem sorte Vamos, você pode botar fogo É fogo, já te disso para a sua morte Você não pega, tá ligado Por isso que agora você é cuzão Pelo visto o rojão estourou na sua mão O meu filho, mas a todo instante Porque fogo se é difícil na favela Sou somente traçante É o que eu tenho que fazer É o que eu tenho que fazer É por isso que eu tenho que dar certo ao vencer Por isso que agora meu parceiro Mano, você é uma viatura Mano, eu também vi na quadela Com algo de aquecida, é pastão da viatura Você não pega o que eu falo Por isso que agora eu comprei poeira Você tem que entender Sua rima não foi nada ligeira Você já viu, Sante, mano É por isso que você se apaga Vamos fazer missão Eu te conto depois do que está essa pasta É melhor separar Pois não consegue imaginar Já falei Você é fraco pra cara Não consegue inventar Vamos pra Bandeira Vamos que vamos Quem finalizou Foi a minha esquerda Santo Quem acha que o Santo foi melhor O primeiro round de paz Barulho João, quem escolhe Acho que Pedro levou esse round Para Barulho 1-0 Vamos deixar o bolão Vem, vem A vibração, a vibração, a vibração A vibração Mata, 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 mata 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 Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata Eu só falo de fogos de artifício, mas cansado de ver balas no meu céu Não, claro que eu não sou real, por isso que agora a mão não anda mal Eu sou real, você não é cruel, eu tô fazendo pista ali, eu me sinto real E pausa, é que eu entendo, é puro, puro fica agora seu impacto Não, é fogos de artifício, eu faço de ofício, é que foi atravessando a janela do quarto Isso aqui é campeão drink, é por isso que você não vai entender o free Já que você fala sobre ser real, não é real na rua enquanto melo, jogue lá, padrinho Oh, foda-se um quando se enrola o mano, oh, mas você também pega a dicção Não, não importa, pois cada palavra sai com um tiro saindo do cael Por isso que você não tá ligado meu mano, é a Champions League e não se iluda Acho que sua rima é muito burra, então na batalha não passa de ouro e luta Você tá ligado, é tipo a taça da Champions, você tá ligado o F-Bank Tipo, Real Madrid não importa, de balão de ouro você pode ir pra que eu tenho os pente Se é Champions League, eu sou Real Madrid, e é por isso que eu vou te tratar como um animal Já que aqui você joga igualzinho o PSG vai morrer, sem chegar numa semifinal Oh, eu vou te explicar, oh, eu vou te explicar, oh, eu vou te explicar Igual o Neymar e eu não canso de jogar, igual o Neymar Então você pode ir pra, por isso que agora eu te acabo na batida Eu vou no ano pra cá, com a sua vida, eu tô na frente Tenta pegar o F-Bank na corrida Então, mas eu não pego é o que eu faço Por isso que agora, mano, você é cristalheiro Menino, a batalha é só por importar de lança Ou seja, você perdeu o que fez guerreiro Terceiro! 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 Ter E é por isso que você tá no anzol Cê pode correr igual o Ibapê Vai passar, mas tem as pernas Me chame de punhão Que que cê tá falando não amarelo Você tá ligado meu mano, eu sou sincero Vai ser calma aí, vai perder de 3 a 0 É tipo o Ibapê, eu faço arte Me chama de Dona Zelo Se sou a de Dona Zelo, pode ir lá E uma parada eu tenho que explicar Sou atleta do século no ano Onde cê não pode chegar Joguei tanto que possível, mas os caras não convocaram Os caras não convocaram, mas não rimam na batida Por isso que agora eu acabo com sua vida Meu mano, você não tá ligado, eu sou artista Em meio de milhões venderemos quadro em vida Vai tomar no cu, é por isso que eu entendo a sua dor Sonhei sem jogador, mas também faço a minha arte Mas vou pra poder ganhar mais que o professor Eu também sonhei sem jogador, só rimando a ligeira Por isso que agora cê vai pra lixeira Mas calma, por isso eu não porto a guerra Os menores que eu vi, eles não passaram da peneira Que hilário, a maioria lá também não passa Porque não tem um empresário Isso aí eu posso te explicar Da onde a gente vem, difícil é condição pra pagar E o quê? Você não é ligeiro, eu não quero um empresário Filha da puta, só quero o meu dinheiro Então, você não é poeira Cê tá ligado, meu parceiro Se planta na sua trincheira Filha da puta, só quero o seu dinheiro e disciplina E paga meu dinheiro E gole a minha rima Filha da puta, só quero o meu dinheiro Pra me aguentar Filha da puta, só quero o meu dinheiro Mas tem que me pagar Filha da puta, só quero o meu dinheiro E você sabe que isso é a fusão Minha rima, você não me gole Você vai morrer de indigestão Se eu não ganho, por alto do casal Eu venho direto do dinheiro Foi pra mim Ae, ae, ae Agora o bagulho é sério, hein, mano Além da diversão Além da gritaria São dois sonhadores aqui dando o seu melhor Então votem E votem com justiça, certo? Mas gritem mesmo pra quem tu acha que ganhou Fechado? Quem finalizou Foi na minha direita Meu parceiro Pedro Quem acha que deu Pedro à direita Faz barulho Já quem discorda e acha que deu santo Faz barulho Pedro, para a próxima